Então, este é o motivo do seu, assim, digamos, sumiço a nível de câmeras, porque eu sigo, vejo as vossas cenas, eu percebo agora, consigo sentir o teu feeling este ano, a bebê, nesse caso, a tua filha, é a tua primeira? É, a minha primeira. Ai, é, a primeira. Ai, ainda estás fresco. Estou fresco. Ah, por lá, só tens uma. Nós somos coçados, eu não sou gás coçados. Não, parada, estamos aqui nos coçados. Parada com isso, Lenisa. Então, você está a dizer que nós não somos responsáveis da WCF6? Não faz parte da Team WIDAS. Não, o PC é da Team WIDAS, é o AIR. Ei, pai. Não, vamos lá. Não. Mas é uma benção, mesmo para os que têm muitos, é uma benção, desde que tenham condições financeiras para cuidar e dar a educação que importa e tudo mais. Ok. Não, diz uma coisa, a tua filha foi o motivo deste teu desaparecimento, desaparecimento entre aspas, porque eu sei que você trabalha todos os dias com música, mas estou a falar a nível de imagem. Exato, exato. Não foi só ela.